O que é preciso fazer para que as PRODs recuperem o protagonismo na estratégia de TIC e de transformação digital dos estados? Veja, a tecnologia hoje é protagonista em praticamente todas as áreas, não só falando do setor público, as empresas hoje não sobrevivem mais sem tecnologia. Então eu entendo que para as PRODs voltar a ser protagonista nos estados, elas têm que estar vinculadas diretamente ao governador. Tem que ter essa força top-down para que elas consigam ter voz ativa sobre a transformação do serviço público. Com relação a essa mudança, na sua gestão na ABEP, qual foi o projeto que você diga que foi o mais eficiente e o que está por vir? Veja, a pergunta é difícil, mas a gente tentou, principalmente o SECOP, potencializar o SECOP como o maior evento de tecnologia do setor público do Brasil. Ele é o principal evento, mas ele sempre foi muito tímido. E a gente queria transformar como um mega evento mesmo, chamar muita atenção do setor público para a área de tecnologia no evento do SECOP. A gente conseguiu quase que dobrar o tamanho do SECOP nessa última edição. E também os GTs, os grupos de trabalhos, essa ideia de fazer trabalho unindo as PRODs, unindo os estados, aproveitando aquilo que os estados já têm pronto nos outros estados, ganha velocidade. A gente sabe a dificuldade que é numa gestão, às vezes em quatro anos, fazer um grande projeto. Quando a gente fala de tecnologia nos estados, não são projetos rápidos, não são projetos pequenos. Então, aquilo que a gente puder aproveitar pronto de um estado que já deu certo nos outros estados, te ganha velocidade. E, claro, aquilo que a gente tem déficit em todos os estados, unir forças também vai dar muito mais velocidade. Qual é hoje, na sua opinião, o maior gargalo de uma PROD? Legado. As PRODs têm legados de 30 anos atrás e que são sistemas gigantescos monolíticos. Então, a gente precisa reescrever essas plataformas em tecnologias, em linguagens mais modernas, principalmente em tecnologia web. Nós temos, acho que quase todas as PRODs, posso estar exagerando aqui, mas com legados em mainframe, em sistemas, em linguagens que não se utilizam mais. Então, isso atrasa um pouco quando a gente fala da evolução, da modernização. Então, o legado, acho que é o grande desafio das PRODs. PROD tem um orçamento, as secretarias terem os seus orçamentos, essa disputa de recursos. Isso atrapalha o investimento em transformação digital? Com certeza. A ideia de ter um plano único de evolução, de inovação dentro do estado é muito importante. Quando começa a ter disputa de bandeira política ou de poder mesmo dentro do estado, dificulta qualquer planejamento a longo prazo na tecnologia. Para 2023, qual é o projeto que a ABEP mais aposta? Outra pergunta difícil, mas a ideia é a gente potencializar os GTs. Essa ideia de a gente conseguir unir projetos do estado, dos estados, para conseguir ganhar velocidade, economicidade em escala. Acredito que o Leal tenha falado um pouquinho sobre o projeto em nuvem. Então, isso deu certo. Claro, a gente teve as dificuldades, temos muito o que aprender ainda. Mas acho que a união de forças, a gente está com um déficit de mão de obra no mercado de tecnologia gigantesco. Isso todo mundo está sofrendo. Então, acho que a parceria de negócio entre os GTs, acho que vai ser o grande virado de chave desse ano. Obrigado. 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 Obrigado.